Matemática do Vigooool! Estou muito feliz em fazer parte disso. Eu espero que hoje eu possa ajudar um pouquinho vocês e principalmente tranquilizar vocês, porque a prova de inglês em si, você não precisa de um conhecimento muito profundo, vamos dizer assim. Não precisa de anos, de um curso particular de inglês, não precisa ser fluente em inglês para fazer a prova do Enem, porque basicamente é uma prova de português, tá? Então é uma prova muito mais de interpretação de texto, até o enunciado é em português, as alternativas são em português, a gente vê figuras com textos em inglês, mas majoritariamente a gente está falando de uma prova de interpretação, beleza? Então quanto ao medo, vamos dizer assim, de não saber responder algo, eu acho que vocês não deveriam ter, porque é muito mais tranquilo do que vocês imaginam, certo? Vamos lá para a primeira questão. Pronto. Vamos lá. Vamos supor que, como eu falei, o meu conhecimento de inglês é bem restrito, tudo que eu vi de inglês, sei lá, foi nos últimos três anos aí no ensino médio, e eu não tenho um conhecimento tão aprofundado assim, mas eu garanto que vocês ainda assim conseguem fazer a prova tranquilamente, beleza? Aí vamos lá. Esse cara aí que eu nem sei pronunciar o nome dele é um grafiteiro famoso, certo? E na obra, pintada em um muro da cidade, que eu nem sei o nome, por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente chega na questão, tem vários nomes difíceis e isso já desestrutura a gente um pouco. Então não se preocupem com isso, a resposta está bem na frente de vocês e não precisa, de novo, não precisa de um conhecimento aprofundado, beleza? Então, nem sei pronunciar essa palavra aí, mas sei que é uma cidade na Califórnia. E ele fez isso em 2007. Ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra a... Vamos lá. Ele está falando que é um protesto contra alguma coisa. Vamos lembrar de sempre, sempre, sempre. Percebam que antes de ir para a imagem, eu fui logo para o enunciado. É bom a gente ir logo para o enunciado, para que quando a gente vá para a imagem ou para o texto da questão, a gente vá mais direcionado. Ele foi bem claro aí, ele quer saber... Contra, né? Ele foi contra o quê? Então vamos agora, sabendo o que ele está perguntando, o que é que ele foi contra, olhar a imagem um pouquinho mais de perto, tá? Keep your coins, I want change. Eu sei que vocês sabem que change é mudança. Eu sei que vocês sabem disso, beleza? Então, primeiramente, ele quer mudança. Isso é a primeira impressão que a gente tem. Ele está dizendo que quer mudança. Tem um cara sentado com o que seria um copo, alguma coisa, um recipiente, né? Vamos dizer, que provavelmente seria para alguém depositar dinheiro, não é isso? Mas ele diz, keep your coins, I want change. Ele está dizendo para você ficar com as suas moedas porque ele quer mudança. Vê, change também significa trocado. O que a gente espera de uma pessoa que está sentada com o recipiente aberto ali, né? Com a plaquinha. A gente espera que ela queira um trocado, que seria change também. Mas nesse caso, ele está falando, fique com a sua moeda. Ou seja, fique com os seus trocados. Eu quero mudança, certo? Aí vamos lá. De novo. Ele falou que o cara é contra alguma coisa. Escolha da medicância como forma de vida. Não, ele não está dizendo que ninguém escolhe isso como forma de vida. Não é sobre isso que ele está falando. Pelo contrário, ele está falando que ele quer mudança. Então, ele não está dizendo que ninguém escolhe essa forma de vida, né? Condição de vida das pessoas em miséria. Bom, isso aqui tem tudo para estar certo. Mas eu não vou simplesmente marcar a letra B e ignorar que existem três outras possibilidades de resposta. Beleza? Então, eu vou continuar explorando. Falta de solidariedade das pessoas mais favorecidas. Vamos lá. Não é disso que ele está falando também. Se ele fala, ó, keep your coins, fique com as suas moedas, ele está justamente dizendo, eu não quero assistencialismo. Eu não quero que você me dê uma moeda pontualmente. Eu quero mudança. Então, ele não está falando, ele não está contra a falta de solidariedade. Ele está dizendo que quem pensa que é solidário depositando uma moeda ali, não está ajudando em nada. Ele quer mais que isso. Ele quer mudança. Letra D. Marginalização das pessoas desabrigadas. Então, os alunos, meus alunos questionaram bastante essa letra D e ficaram, não, mas pode ser a letra D. Ele é contra a marginalização das pessoas desabrigadas. Vamos pular ela, vamos deixar ela para depois? É, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Ele está dizendo que quer mudança. Ele está dizendo que é possível mudar. Ele não está falando de incapacidade de ninguém mudar de vida. Ele está querendo que as pessoas se mexam para que esse cenário mude. Então, a gente não pode marcar a letra E. E quanto a letra D, de verdade, muita gente ficou com dúvida nessa, querendo marcar D, né? Muita gente errou essa. Mas, vê, a gente sabe que a gente está numa prova de múltipla escolha. Alguém aqui vai chegar na prova do Enem e quando chegar na questão, sei lá, vamos dizer que se é a questão 1 da prova do Enem, você não vai marcar B e D. Ninguém vai fazer isso. A gente precisa eliminar, a gente precisa achar o erro disso aí. E, ó, quando a gente chega na letra D, ele fala marginalização das pessoas desabrigadas. Está implícito que quem está ali sentado pedindo essa moedinha está desabrigado. E ele não pode afirmar isso. Não necessariamente ele está falando de pessoas desabrigadas. Ele está falando de pessoas, de um cenário em geral que ele quer que mude. Então, a letra B, ela está mais redonda. Gisele, tu não acha que forçasse um pouquinho a letra D? Gente, na prova do Enem, você vai ter que achar o erro em quatro alternativas. E só uma vai estar certa. Então, não exige essa possibilidade de, ah, podia ser as duas. Vai ter que ser uma delas. E ele não pode falar que ele está contra a marginalização das pessoas desabrigadas, fazendo a gente acreditar que todo mundo que está nessa situação está desabrigado. Enquanto a letra B está bem redonda. Condição de vida das pessoas em miséria. Beleza? Então, aí a gente marca a letra B. Vamos lá, na questão dois, ele fala, de novo, como pronunciaram. A presença de at odds with na fala do personagem revela. Pronto, lascou. Eu não sei o que é isso. Já era. Não tenho ideia do que significa isso. Digo a vocês, eu morei dois anos nos Estados Unidos e quando eu vi essa questão, eu não tinha ideia do que significava at odds with. Em dois anos morando lá, eu nunca usei essa expressão. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente faz, acabou, errei, é o fim, né? Vamos todo mundo fazer um mutirão, né? Então, vamos lá perceber que não precisava, na verdade, saber o que significava isso para acertar essa questão. Vamos desmembrar a frase? Primeiro, tem duas pessoas ali, né? Conversando uma com a outra. E um fala, meu desejo de estar bem formado está atualmente... Nananana, que eu não sei o que significa isso. Eu não tenho ideia. Com meu desejo de permanecer são. Galera, vamos lá. De novo. Meu desejo de estar bem formado está atualmente... Nananana, com meu desejo de permanecer são. Aí eu vi ali que tem um detalhe, um with. Eu sei que vocês sabem que with. Pode entrar um com aqui. A gente pode botar um com aqui que possa... Meu desejo de estar bem formado está atualmente... Nananana, com meu desejo de permanecer são. Agora, vamos voltar para a realidade em que a gente está inserido. E eu não estou falando realidade 2023, não. 2023, 2022, 2021... 2000... Se uma pessoa, ela lê o noticiário todo dia, ela está muito bem informada. Ela sabe de tudo o que está se passando. Como é que essa pessoa permanece são? Me diz aí. Não tem como. Não tem como. Inclusive, eu mesma já fiquei um tempo dando esse, vamos dizer assim, detox de notícias. Que você simplesmente ignora que existem notícias lá fora. E você não acessa mais. Eu já fiz isso em vários períodos. Justamente pelo fato de isso me afetar muito. Quando a gente está muito bem formado, vamos dizer assim... Quando a gente está totalmente alerta do que está acontecendo no mundo, a gente fica mal. Porque tem muita coisa ruim acontecendo também. A gente sabe das coisas boas, mas a gente também sabe das coisas ruins. Então, para mim, o que essa frase me parece, é como se fosse assim... São caminhos opostos. Não tenho como ficar bem informado e permanecer são. Então, meu desejo de estar bem informado está atualmente em lado oposto de permanecer são. Mas, de novo, não sei o que significa a expressão. Beleza? Mas, eu sei que, na realidade, a gente tem isso aí. Bem informado e permanecer são algumas coisas muito diferentes. Aí, vamos voltar para cá. Olha as alternativas. A presença do Oddsworth na fala do personagem do cartoon revela a dificuldade de conciliar diferentes anseios. Pô! Permanecer são e estar bem informado são anseios bem diferentes. E é bem difícil conciliar eles dois. Beleza? Então, a resposta seria a letra B. Eu não tenho ideia do que significa... Ainda não tenho ideia do que significa Oddsworth. E vou morrer sem saber. Está tudo certo. Aí, ele fala, desejo de dominar novas tecnologias. Hã? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Ele não fala disso. Desafio de permanecer imparcial. Vontade de ler notícias positivas. Vontade a gente até tem, né? De ler notícias positivas. A gente queria muito ler notícias positivas. Existem páginas e mais páginas do Instagram aí. Que até elas focam em dar só notícias positivas. E a gente tem que concordar que às vezes a gente vai lá só para ter uma dosezinha de felicidade lendo essas notícias positivas. Mas, quando ele fala que o desejo dele de estar bem informado e o desejo de permanecer são, ele não está falando da vontade de ler notícias positivas. Ele está realmente fazendo um contraponto. Beleza? E nem da necessidade de acessar informações confiáveis. Porque permanecer bem informado é acessar informação confiável, né? Se ele está bem informado de verdade. Não se ele pensa que está bem informado. Se ele está bem informado de verdade, ele está acessando informação confiável. Mas aí a letra A ignora o fato do que ele diz depois, né? Que é permanecer são. Então, nesse caso, a alternativa que a gente tinha que escolher realmente seria a letra B de bola. E essa última questão aí, né? Antes das perguntas. Ele fala, no cartão, o estudante faz uma pergunta usando, turn this thing on. E aí, tem um menino junto com um amigo dele. Ele está com a cara de totalmente perdido, né? Com o livro na mão. Totalmente perdido. E fala, how do I turn this thing on? Então, ele não sabe nem como usar aquilo ali. Essa criança, vamos dizer, ela está tão bitolada a usar, tão viciada. Vamos dizer, em usar a tecnologia. Que provavelmente ela não sabe nem como usar um livro. Então, ó. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Não tem nada a ver. Ele não está suspeitando que o colega, que o amigo está com o material dele. Ele está perguntando ao amigo como é que liga. Ele sabe que o material é dele. Ele só não sabe usar. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Pelo contrário, né? Se brincar, ele sabe que o bom aluno é o amigo dele. Porque é para o amigo dele que ele está perguntando. Como é que eu uso isso aqui? Não tenho ideia de como é que eu uso isso aqui. Então, não. Ele não duvida que o amigo dele possa se tornar um bom aluno. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Também não. Ele não está perguntando. Ele não está informando. Se ele estivesse desconfiando, ele ia estar fazendo algum tipo de afirmação sobre a matéria. Mas não é isso. Ele está perguntando como liga. Entender como desligada a postura do colega, eu acho que se essa estivesse certa, a B também poderia forçar ao certo. Porque se ele duvida que o colega vai ser um bom aluno, ele acha que o colega é uma pessoa desligada na aula. Não sei. Mas não é sobre isso. Ele não sabe usar realmente o livro. Desconhecer como usar um livro impresso. Exatamente. Ele está com o livro impresso na mão e ele não tem ideia de como ligar o livro. Como se ele ligasse o livro. Então, ele está fazendo essa pergunta usando o termo de Sion por desconhecer como usar um livro impresso. E a resposta seria a letra E. Beleza? Pessoal, obrigada. Eu queria chamar a Gil aqui agora. Pessoal, obrigada. Como ele vigora no idioma. Então, vamos lá, vigorosa, que eu tenho aqui algumas perguntas. Certo? A primeira é o seguinte. Professora, como eu faço se nessas perguntas fáceis eu senti dificuldade e não souber responder nada? Olha, eu dou 100% de certeza que eles não vão ficar sem saber responder nada, certo? Está vendo? Com certeza, vocês vão saber. Acho que foi na segunda questão que eu fiz, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. Então, como eu falei, o ideal é, viu a alternativa, parece que tem quase 100% de certeza que ela está certa, não marca agora não, vamos ler as outras, até porque o Enem gosta da casca de banana de... Na pergunta de cima ele faz, ele é contra o quê? Aí na de baixo, o enunciado, ele é a favor do quê? Então, você vai se complicando nisso, entendeu? Porque você veio numa questão que perguntou contra, na de baixo, ele está perguntando o que é a favor e você está no pensamento do contra ainda, entendeu? Então, se eu vou para a de baixo com o pensamento de, ele é contra o quê? E na verdade ele está perguntando o que é a favor, você vai achar vários contras. Então, é muito importante a gente ler todas as alternativas e não marcar imediatamente, justamente por isso. Porque quando a gente tem uma dúvida, a gente vai conseguir, não posso falar pelas outras matérias, mas por inglês, eu posso falar com 100% de certeza, Gil. É impossível a pessoa ficar com muita dúvida, assim, em todas as alternativas. Pode acontecer de ficar uma ou duas, mas, como eu falei, a prova de inglês não é inglês, é interpretação de texto. Está vendo? Quando você, eu tenho certeza que quando você começou a, no começo, né, quando você morava nos Estados Unidos, você não sabia falar perfeitamente. Nem sei até hoje. Mas você sabia se fazer entender, não era isso? Eu, o quê? Eu chegava assim, olha, hello, hello, sorry, sorry, water, food, eita! Aí eu chegava lá, eu cheguei lá, né, aí eu fui para os Estados Unidos, fiz a minha prova do TOEFL, para provar que eu sou fluente. Aí eu passei, ah, o maior gato com o lebre. Aí eu cheguei lá, né, aí eu tinha vergonha que eu falece, meu pai eterno, a faculdade jurando que eu sou o quê, né? Quase um poliglota, que eu botei fluente em espanhol. Ai, que mentira! Fluente no inglês, fluente em um monte de língua. Aí eu, me passaram, né? Aí eu falei, e agora? Me lasquei. Aí chegando na faculdade, a pessoa lá me recebeu, e eu fazia assim, ó, yes! Yes! E era uma luta, mas eu venci na vida, que vale a pena que eu passei. Aí ela falava assim, fluente em inglês, eu disse, yes! Fluente em inglês! E ela me acarar assim, mas eu passei, eu estou lá até hoje, eles têm que aguentar, né, não? Mas a outra pergunta que é super importante é o seguinte, como fazer com textos que são completamente em inglês e eu não sei nem o verbo to be? Ai, que vida difícil, né, não? E a gente, vê só, a gente vai saber é absolutamente nada, eu garanto que vocês vão saber, até porque, você pode até não gostar de inglês, mas a galera gosta de uma música internacional. Então, assim, não vem com essa pra mim, não, que vocês não sabem o verbo to be, porque vocês sabem e não sabem que sabem. Isso! Porque vocês sabem muitas músicas, mesmo quando vocês cantam errado, né, quando vocês veem a palavra lá na questão, você lembra do que a palavra, mais ou menos, quer dizer. Não significa que você sabe gramática, não significa que você sabe a regra. Você sabe e você não sabe como aprendeu. É isso, adoro. Mas você aprende porque você escuta, você aprende porque você... Eu sei que vocês estão viciados em assistir seriado, eu sei disso. Então, vocês sabem, tirem isso da cabeça de vocês de sou zerado. Muita gente, inclusive, quando vem estudar comigo, fala, não, eu sou zerado, sei de nada. Aí, na primeira semana, mandam atividade pra mim que eu faço, tu não sabe se que ela é zerada? A pessoa pensa que tá zerada, mas ela não tá zerada. Então, assim, confiem em vocês, confiem no vício de vocês de escutar música internacional, mesmo sem necessariamente entender tudo que ele tá dizendo. Confiem no vício de vocês de assistir seriado, né, que eu tenho certeza que é impossível você não saber fazer questão nenhuma. Eita, como eu vi agora. Então, é isso, minha professora, muito obrigado, isso é incrível. Eu te agradeço, gente. E, gente, vamos lá, viu? The Book of the Table, How are you? I'm sorry, sorry. Quando eu meto um yes, não, que a gente vigora no inglês, que elas são bilingües. Matemática do Vigor!